Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João e eu trabalho nos Planetários de São Paulo com divulgação científica. Bom, no vídeo anterior eu mostrei para vocês um pouco como funcionam os telescópios refratores, os principais elementos desses telescópios refratores e dos telescópios refletores, que são os mais comuns. Mas depois que você tem um telescópio, a gente vai falar hoje sobre as montagens, o aparato que a gente segura e mantém esse telescópio apontado para o céu. Então vamos lá, qual a ideia? Bom, se você não viu o primeiro vídeo explicando os principais elementos dos telescópios, veja aqui. Vamos partir do princípio que a gente tem um telescópio, que é basicamente o equipamento, o tubo. Mas como você aponta esse tubo para o céu e mantém ele parado? Fica muito instável. Como é que você tira o olho para outra pessoa vir ver? Como é que você faz esse apoio? Então esse tripé, esse suporte do telescópio, nós chamamos de montagem. E é sobre elas que eu vou falar aqui hoje. Antes de falar das montagens em si, você precisa de entender como a gente vai se referenciar. Eu aqui, no meu plano aqui, no meu horizonte, eu tenho uma estrela que eu estou vendo nessa direção. Então eu tenho um ângulo que eu vou fazer, um ângulo que eu posso girar 360 graus nesse sentido, que é o azimuth, e eu tenho uma altitude dessa estrela, que pode ir de 0 até 90 graus, que é bem em cima da minha cabeça. Então eu tenho de 0 a 360 graus, dou uma volta completa ao meu redor, e eu tenho de 0 a 90 graus. Nisso eu consigo abranger todo o céu, toda a abóbora celeste. Mas eu aqui, um observador em São Paulo, se eu falar uma estrela que está nessa região a tantos ângulos a partir do norte, que é uma referência que a gente usa, a partir do norte para o lado direito, você começa a contar até dar a volta completa. E de 0 até 90 graus. Essas são as referências de azimuth e altitude. Então eu dou a referência de uma estrela em seguida, uma pessoa que está em uma outra localidade, vamos supor, eu apontei uma estrela do Cruzeiro do Sul. Se eu mandar essa informação, olha, veja no teu azimuth de tantos graus e a tua altitude de tantos graus, a tal horário, você vai ver tal estrela. Só que se essa pessoa está no Canadá, ela não vê o Cruzeiro do Sul. Então como é que eu vou referenciar essa estrela para ela? Ela vai fazer esses movimentos, pegar tantos graus a partir do norte, tantos graus de altitude e ela não vai encontrar a mesma estrela, porque a Terra é esférica, é quase uma esfera e a gente não tem a mesma referência. Algumas saídas que nós encontramos depois que os telescópios começaram a evoluir foi justamente colocar a referência nas estrelas. E é sobre essas duas montagens que eu vou falar hoje. A primeira montagem, que é essa de azimuth e altitude, a gente chama ela de montagem alta azimutal, que é a montagem que faz apenas dois movimentos, que é esse aqui. Você tem a altitude altitude e o azimuth. Você pode apontar o telescópio para qualquer lugar. E aqui eu tenho um telescópio que ele tem esse movimento, que ele dá 360 graus e ele pode fazer esse movimento aqui, ou seja, eu consigo apontar qualquer lugar do céu em qualquer região. Então, isso é uma montagem alta azimutal. Mas ela precisa de um tripé, é um pouquinho mais complicadinha de ser montada em casa. O que eu estou tentando fazer uma referência é justamente com as montagens que a gente mais usa hoje para telescópios pequenos. São as montagens dobsonianas, que foram criadas por John Dobson, que foi um entusiasta, que é esse tipo de montagem aqui. Ela tem um caixote que você só coloca o telescópio, você coloca o telescópio de qualquer forma aqui e você já consegue, através desse suporte dela, apontar para qualquer lugar. Aqui, o tubo do telescópio, você só encaixa ela, não tem que fazer muitas montagens, uma parafernália toda para você usar. Então, está aqui. Essa daqui que eu acho que as montagens mais didáticas que nós temos ela tem esse movimento aqui, lateral, e o telescópio apoiado aqui faz esse outro movimento. Agora vamos entender como é fazer a referência ficar nas estrelas. Bom, pessoal, como eu havia dito, as montagens altas e mutais, elas servem como referência na sua localidade e algumas proximidades do nosso planeta. mas como a gente fazer uma referência que seja universal em qualquer lugar do planeta Terra que você estiver, você vai conseguir encontrar aquele astro. Claro, se ele estiver no seu horizonte visível. Então, o que eles pensaram foi justamente isso. Se você pegar, por exemplo, a estrela polar, é uma boa referência. Então, você aponta a estrela polar e fala, é, tantos graus da estrela polar, tal, tal. Mas, a estrela polar, ela só é visível praticamente no hemisfério norte. quase que nem todo o hemisfério norte vê, porque, às vezes, ela fica muito baixa. Então, não era uma boa referência. E aqui, no hemisfério sul, além da gente não ver a estrela polar, a gente não tem uma estrela polar sul. A gente tem as estrelas próximas ao polo sul-celeste, são muito fracas. Então, a nossa referência, ela começou no Equador Celeste. Grande parte da população e dos grandes observatórios, todos têm visão para o Equador Celeste. Então, ali foi nossa referência. Por isso que essas montagens, elas chamam-se montagens equatoriais. Então, todas as variações de montagens para observatórios mais profissionais, elas são baseadas em referenciais equatoriais, onde você coloca o Equador Celeste como a sua referência principal. Eu tenho uma aqui, que é basicamente isso aqui. É uma montagem, onde aqui fica o tripé. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui seja o nosso tripé. Vou colocar nesse buraquinho. Se eu deixar ele assim, eu tenho uma montagem alto-azimutal, onde eu tenho esse movimento aqui, de altitude, e esse movimento aqui, de azimut. Certo? Porém, quando eu coloco minha referência no Equador Celeste, esse eixo aqui, ele vai se alinhar com o eixo de rotação da Terra. Então, ele vai depender da latitude do observador. Aqui, seria um observador que estivesse no Equador Celeste. O eixo de rotação estaria paralelo ao chão. Então, o Equador Celeste estaria realmente passando sobre a cabeça dessa pessoa. e aqui seria o alinhamento Norte-Sul. Aqui estaria apontando para o Sul e aqui para o Norte. E aí, você teria todo o Equador Celeste. Se eu pegasse aqui um apontador, isso aqui eu estaria desenhando todo o Equador Celeste. Agora, aqui na latitude de São Paulo, a gente está um pouquinho depois do Trópico de Capricórnio. Então, um pouquinho, vamos dizer, 23 graus, aproximadamente. Então, a nossa inclinação ficaria aproximadamente assim. Uns 23 graus de inclinação. o nosso Equador Celeste, aqui eu estaria apontando para o Sul, né, então eu viraria assim, como eu estava no Norte naquela hora. Aqui estaria apontando para o Sul. Aqui para o Norte, onde estaria a Estrela Polar, eu não vejo a Estrela Polar daqui, ela estaria abaixo do horizonte para mim. E se eu pegar aqui, agora, um apontador, um laser, assim, eu vou fazer um desenho no céu do Equador Celeste. Seria esse aqui. Ele estaria mais para o Norte, com a inclinação justamente da latitude de São Paulo. E aí eu resolvi, se eu pegar de um ponto zero no Equador Celeste, que fica hoje na constelação de Ásias, a gente chama de ponto vernal, isso é assunto para outro vídeo, mas eu coloco a referência lá, eu falo que está a tantos graus do ponto vernal, com uma declinação do Equador para mais, ou seja, para o Norte, ou para menos, para o Sul. Então eu coloco aqui a tantos graus no Equador Celeste, e uma declinação no Cruzeiro do Sul, por exemplo, que estaria aqui, a gente aponta aqui, nessa declinação. E assim eu encontro o astro. E alguém que estiver em outra localidade, essa montagem, vai estar apontando para o astro da mesma forma, porque ele vai estar com a inclinação da sua latitude. E é assim que funciona uma montagem equatorial. Uma coisa muito legal das montagens equatoriais, se eu apontar um astro aqui, apontei um astro, travei os eixos, com a montagem equatorial, o que acontece é que eu só vou movimentar o eixo do Equador Celeste. esse eixo aqui. Então, eu apontei o astro, e ele vai fazer esse movimento aqui. Esse é o movimento que ele faz. Se o astro estiver no Equador Celeste, ele vai fazer esse movimento aqui. Então, eu consigo começar a determinar a trajetória das estrelas. O que é diferente num caso alto azimutal, o alto azimutal eu tenho que ir subindo em escadinha. Eu vou fazendo uma escadinha com a montagem, porque ela só se movimenta nesse eixo e nesse eixo. Esse daqui, você já travou o eixo de inclinação da Terra. Então, você acompanha o giro da Terra e você vai anulando esse movimento aparente com o movimento do telescópio. E aí você consegue ter imagens para fazer astrofotografias, essa montagem é muito mais indicada. Essa daqui é uma montagem bem simples e bem pequena, mas montagens para astrofotografia e montagens realmente para você ter um acompanhamento, para ter uma observação um pouco mais criteriosa, elas são bem mais robustas. Eu não tenho nenhuma aqui, mas elas já são realmente robustas e chegam a pesar quase 50 quilos, uma montagem simples, amadora. bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre as montagens. A gente falou sobre os telescópios e agora falou sobre as montagens. essa daqui é a montagem dobsoniana, a minha preferida, a montagem equatorial, alta azimutal e equatorial, são os dois principais tipos. No próximo vídeo a gente fala sobre as coordenadas que elas obedecem. Eu já falei um pouco da alta azimutal, mas eu não falei da equatorial. Fica para um próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui embaixo, falem com a gente, mandem, eu mesmo respondo as mensagens e todos os comentários e se tiverem sugestões, dicas, mágoas, falem com a gente. Não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Céus limpos a todos. Céus limpos a todos.